É isso aí meus amigos, iluminação qualidade com o DJ Gordinho, quer comprar essa iluminação? Paraíso dos eletrônicos, chama eu no zap 13991 1385 71 que eu passo o link Paraíso dos eletrônicos, qualidade, preço bom DJ Gordinho tá fechado com eles, eles fechados com o DJ Gordinho A qualidade, iluminação Só aqui com o DJ Gordinho e com o Paraíso dos eletrônicos